Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Como está hoje a dupla Charles e Eddie. Charles e Eddie foi uma dupla de cantores famosos na década de 90, com a música Uralai to You, uma das músicas mais tocadas da década. A dupla iniciou em 1990 com os cantores Eddie Chacon e Charles Pettigrew. Em 1992 eles alcançaram o sucesso mundial com a música Uralai to You, que ficou no topo das paradas musicais de vários países pelo mundo e também fez muito sucesso no Brasil, fazendo parte de trilha sonora de novela da Rede Globo. Apesar do sucesso, a dupla não conseguiu obter êxito com músicas posteriores e também não tiveram uma longa trajetória musical. O cantor Charles Pettigrew faleceu precocemente aos 37 anos de idade, no ano de 2001, vítima de câncer. E a morte do cantor acabou com a dupla. O cantor Eddie Chacon passou anos fora do cenário musical e voltou apenas no ano de 2020. Ele tem atualmente 60 anos de idade e na sua página oficial no Instagram, Eddie Chacon tem 21 mil seguidores e posta sempre alguma coisa por lá. Mesmo assim, a dupla conseguiu colocar seu nome na história da música com a canção Uralai to You, que é uma das músicas mais lembradas quando se fala em músicas da década de 90. E apesar do longo tempo passado, Charles e Eddie ainda seguem sendo lembrados e escutados nos dias atuais, principalmente quando o assunto são músicas antigas, sou e anos 90. E você o que acha? Comente aqui no canal, deixe o like. E se não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima! E até a próxima!